Seja bem-vindo ao canal Fabrício SB. Esta linda construção é conhecida como Solar do Visconde de Araruama. É um edifício construído no século XVIII, de grande importância histórica para a cidade de Campos dos Goitacazes. Foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, INEPAC, em 23 de julho de 1987. O Solar serviu inicialmente como moradia de José Caetano Barcelos Coutinho do Morgado de Capivari, tendo sido nomeado Brigadeiro, depois Mestre de Campo e posteriormente Coronel de Milícias. Também foi o primeiro provedor da Santa Casa de Misericórdia de Campos de 1793 até 1794. Após a morte de Capivari, o imóvel foi herdado por José Carneiro da Silva, o Visconde de Araruama, que lá morou com sua esposa Francisca Antônia Ribeiro de Castro. Após a morte do Visconde, sua esposa vendeu o imóvel para a Câmara Municipal de Campos pela quantia de 50 contos de réis, por indicação do vereador doutor Tomás Coelho de Almeida para sediar a Câmara. Durante esse mesmo período, cogitou-se construir um quartel de bombeiros ao lado do solar, sendo este, interligado com suas edificações. O projeto não foi concebido porque o espaço era muito pequeno para abrigar o quartel e por isso, passou a hospedar a Biblioteca Municipal inaugurada em 21 de abril de 1903. Em 1904, também passou a abrigar a Prefeitura de Campos. O projeto Museu de Campos dos Goitacazes foi criado em 14 de maio de 1997. O museu divide-se em duas áreas. O térreo abriga exposições temporárias em duas salas, e nos andares superiores está a exposição permanente, que ocupa oito salas. Nessas salas, existe um acervo de fotos, documentos e mobiliário da cidade de Campos dos Goitacazes desde a colonização até o início do século XIX. As exposições temporárias não têm tema fixo, mas espera-se que sejam renovadas a cada dois meses, priorizando a produção de artistas locais. Pessoal, isso aqui é o solar do Visconde Araruama. Pera, olha aqui o piano. Será que isso daqui é as coisas dele? Sim. Pessoal, isso aqui é, para quem lembra da magnidatinografia, muito antiga. Hoje em dia, isso aqui é de museu mesmo. Aqui tem algumas fotos. Aqui é a foto do peixe solar, aqui é uma foto bem antiga, uma foto bem antiga. Aqui eu acho que é o Boulevard. Isso daqui eu acho que é 15 de novembro. E aquela ali é onde é o bonde que tinha em Campos. Isso aqui são documentos. É antigo. Instituto Geográfico da Bahia. Isso aqui são cartas de correspondência. Livre. Maria Alice, 15 anos. É a idade mais linda. Isso aqui é 74. O que é isso aqui é? Uau, cara, olha só que salão lindo. Isso aqui, olha só que luz, show. Pessoal, eu estou dentro do solar. Foi construído em 1760. Pertenceu ao Visconde Araruama. Olha só que grande quadro. Imenso. E olha essas portas. Cara, me apaixonei por esse ilustre. Cara, estou me sentindo o próprio Visconde. Aqui, pessoal, olha. A Praça de Salvador, a cidade de Campos. Essa aqui é a visão que o Visconde tinha da praça. O piso todo é suave. Isso aqui é uma viagem no tempo, pessoal. É, não é, Cráudia? É uma viagem no tempo, né? Não, não é. Tá se sentindo uma baronesa? Quatro. Por um dia, tá faltando o Dian. Quatro dias. Só tá faltando o Dian. Pessoal, olha só aqui. Infelizmente, ó. Tá quebrado, trincado. Isso aqui foi restaurado. Olha só que jarra linda. Tem alguns objetos, não pode tocar. A gente que é explorador quer tocar em tudo. Isso aqui é uma espécie de quilampião, né? Isso aqui eu acho que é quilampião. A gente que é explorador tem mania de querer tocar nas coisas todas. Isso aqui é tipo uma bacia de lavar a luz. Lavar as mãos. Acho que o rosto de manhã. Marcos Jesuíta em pedra do século XV, não, século XVI e século XVII. Vai a Marcos Jesuíta. Aqui tem um leão aqui. Se tá junto aqui faz parte, né? Doação para o acervo do museu. E aqui tá esse quadro aqui. Eu vou descobrir quem é essa pessoa. A letra tá pequena. A bicha tá ruim. Aqui é uma mesinha. E aqui tá. As cadeiras aqui é toda arrumada. Provavelmente eu acho que é da época. Aqui tem umas coisas aqui, ó. Isso aqui é, acho que é o seu nome. É coisa de montar a cavalo. Então aqui a cela. É cela. É couro feito à mão. Estilo cabeça. E socado. Coleção do museu. Aqui tá uma imagem muito show. Acho que isso daqui é a igreja do Mãe de Todos os Homens. Descrição do campista. O culto reis. Pessoal, olha só que o top. Uma abertura aqui, ó. Um casarão. Muito lindo. Aqui, ó. Campos foi da casa através dos tempos. A criação da Santa Casa Misericórdia. Que ficava bem aqui na Praça do Salvador. Aqui, ó. Foi demolida. Em 1961. Serviço de Correio inaugurado na Vila São Salvador de Campos. Criação da Vila de Macaé. O Zé Carilho da Silva, que era o primeiro bisconte de Arauano. E sua obra, memória da topografia e histórias sobre Campos e muita casa. E ele era o dono desse casarão, pessoal. A primeira cavalhada da Vila São Salvador. E aqui tá muitas histórias de Campos, aqui. Lembrando, pessoal. Campos foi a primeira. Foi a primeira cidade da América Latina a receber energia elétrica. Isso aí é uma história. Isso aqui é... Os tijolos. O tamanho de tijolo, pessoal. Isso aqui eu hoje posso tocar, né? Olha o tamanho de tijolo. Tem um palmo de tijolo. Se não pega a maninha de colocar as mãos nas coisas, né? Olha só o tamanho dessa teira. Teira Calha. Ó, aqui tá. Coleta do campo científico do solar do colégio. Que é o arquivo público. Material. Saibro e calco. Olha só como é que o tijolo é feito na época, pessoal. Isso aqui é da época da escravidão. Isso aqui é do século XVI, século XVII. Isso aqui é uma ilustração, acho que de um lindo, eu acho. Eu sei. Não, é Jesus Cristo. Suas mãos amarradas. Não tem nada a ver com o campus, mas... Tem uma história. Isso aqui, pessoal, pra quem conhece, é das antigas. Eu cheguei a ver uma, que era da minha avó. Isso aqui era talha. Colocava água aqui dentro, pra água ficar fresca. Ficava geladinha. Ficava com gosto demais. Top. Isso aqui, acho que é tal de moringa. Sei lá. E aqui é uma baciazinha, tudo feito em cerâmica. Aqui, já passaram as paredes. Aqui tá passando em maçã. Vou pintar. Olha aqui, tá? A idade moderna. Ainda no século XV, em outubro de 1492, Cristóvão Colombo, apoiado pela coroa espanhola, chegou a uma pequena ilha do Caribe, nomeia Espanhola. Assim descobre-se a América. Passados oito anos, em 22 de abril de 1500, Portugal aporta em Porto Seguro. Inicia-se assim a posse do território brasileiro. Assim nasceu o Brasil. Aqui, essa ilustração, acho que é de índio, né? Tá lá, característica indígena. Aqui tá o reencontre. Aqui, se eu fiquei, tá escrito em francês. E aqui tá a topografia da cidade de Campos. Aqui tá os costumes dos índios, que ficava tudo em banto. E aqui tá um deles, aqui, ó. Aqui tá um dos Goitacás, é a terra dos índios Goitacás. Aqui tá uma lei áurea escrita, da Princesa Isabel. Acho que aqui tá a própria letra dela. Princesa Imperial, tal, tá escrito ali. Essa aqui é uma cópia fiel do documento, da lei áurea. Acho que essa aqui é ela, né? Princesa Isabel. É o busto dela. A filha de Dom Pedro II. Aqui tá um pouco da história de como é que o Zinho de Fazinho. E aqui, pessoal, esse prédio, ele foi, deixa eu olhar aqui, ele foi a Câmara Municipal também. Aqui. Ele foi, ele foi o casarão do Visconde, também foi, ó. De 1901 a 1903. Foi a que funcionou aqui, a Câmara Municipal, presidência do Dr. Pereira Nunes. E aqui tá a biblioteca. Olha aqui na biblioteca. Caraca, olha só. Que coisa linda. Acho que essa aqui é a biblioteca da época, né? Eu não sei se é a biblioteca do Visconde ou da época da prefeitura, que depois aqui foi a sede também da prefeitura, durante muitos anos. Prefeitura de Campos. Muitos assuntos políticos aqui da região, muitas coisas, leis, muitos assuntos interessantes foram discutidos aqui, pessoal. Talvez, talvez, tá nessa sala. Talvez eu saiba que eu fui até a sala de reunião. E eles tinham essa visão privilegiada. Daqui da Praça São Salvador. Ali tá Correios, que é a sede até hoje. Quando foi instalado os Correios e Telébos em Campos 50 Casa, o prédio continuou até hoje ali. Lá na frente da Lira de Apolo, que é um prédio muito antigo da cidade de Campos. Muito antigo mesmo. Aqui tá coisa aqui de documento. Pode tocar. Aqui tá criando a história todinha aqui, ó. Aqui só meu nome. 1961. Aqui tá aqui a tudo. Acho que é tipo um... Coisa de telefone, não sei. Tomóvio Cursos. Inésio, Coliseu, Capitólio, Trianon. Trianon exige o novo Trianon hoje. Mas esse Trianon aqui é um Trianon antigo, que tinha aqui na Oceã da Cidade. Aqui tá a máquina de teografia. Essa é um pouco mais moderna. Mas eu vou mostrar pra vocês uma bem antiga. Olha só, pessoal. Que máquina espreendida de antiga. Caraca. Antiguíssima. Aqui tá um quadro. Aqui tá um livro, os documentos. Pra quem gosta de história, aqui é o lugar. É muito chique, né? Tá nessa sualha aqui. Olha o barulho. Acho que o pessoal gostava. Aqui tem uma escada. Acho que aqui desce pro porão, pessoal. Não sei. Isso aqui, ó. Deixa eu só... Onde eu entrar aqui, deixa eu olhar aqui que eu pulei. Oi, Trianon. Oi, Claudinho. Acho que você tá perdido. Pessoal, isso daqui é uma parte, eu acho que... Não sei. Deixa eu ler aqui pra não falar besteira. A supliço, coleção do museu. Tá, tá escrito supliço. Isso aqui é o que eu tô imaginando, né? Isso aqui, pessoal, são correntes, ó. São instrumentos usados pra castigar escravos, ó. Acho que é isso aqui, ó. Ferro. Colocar os braços, eu acho, do escravo aqui, ó. Prendi em algum lugar, eu não sei. Tô achando que é isso. A biblioteca, pode. Aqui tá, ó. O movimento abussonista apresentou em campos coitacados facetas múltiplas e foi constituído por diferentes elementos e momentos revelando um jogo de conflito e aliança que moldarão um dos movimentos mais erradicais pela luta da extinção da escravidão no Brasil. No ano de 1884, foi fundado o Jornal Abussonista, 25 de março, de propriedade de Luiz Carlos Lacerda, líder da ala radical do movimento e que tinha como finalidade a primeira propaganda abussonista. E o Zé do Patrocínio, maior representante do movimento abussonista brasileiro. E aqui, pessoal, tem algumas moedas, ó. Ó, tem essa daqui que tá interessante, ó. O roxo da primeira... da Princesa Isabel. Ali é o quê? 50 cruzeiros. Isso daqui, ó. 50 cruzeiros. Cédula Monetária Nacional. Valor de 50 cruzeiros. Com o Princesa Isabel, de 1961. Já essa daqui, ó. É Cédula Monetária Nacional. No valor de 100 cruzeiros. Com o Dom Pedro II, de 1961. Essa daqui também, ó. Ela tem Pedro Alves Cabral, de 1961 também. Essa daqui tem o Marquês de Tamanaré. E essa daqui é do Barão do Rio Branco, de 61 também. 5 cruzeiros. Parece até dólar. Essa daqui, ó. Essa daqui é mais antiga, até apagada. Cruzeiros com tiradentes. É 61 também. 5 mil cruzeiros. E aqui tá as moedas. E moedas bem antiga. 1920, 21. A coleção de moedas aqui é muito rara. E aqui, pessoal, é um pouco a nossa terra. Terra de Campos. A terra da cana do açúcar. Durante muitos anos, Campos foi eleito a terra do açúcar. Olha só que top. Campos foi eleito a casa através dos tempos. Aqui tá contando toda a história. Da cidade de Campos, ó. Canal Campos Macaé. E tá aqui, ó. Uma pintura de alto relevo, ó. A história é original do casarão. E aqui, acho que é um arado, né? Arado à mão, ó. Olha aqui. Quanto trabalho que isso aqui fez. Deixa eu só ler aqui pra me ver se eu não falei besteira. É arado de tração animal. Utilizado para lavrar a terra. Olha. Olha só a rodinha ali na frente. Pequenininha. Quanto que isso daqui já não trabalhou. Impressionante. Aqui tem um barquinho, ó. Do oriente. Não sei qual é a história dele. Aqui tem um pouco a história dele aqui contando. O negócio na frente eu posso tirar. Tá muito top. Aqui, pessoal, um pouco a nossa da culinária de Campos, ó. Isso aqui, ó. Acho que é rapadura. Isso daqui, ó. Não sei o que é. Tem... Acho que é açúcar mascavo. Não sei, ó. É rapadura. Ó, rapadura aqui. Isso aqui é melado. Açúcar mascavo, como eu falei. E açúcar cristal. E aqui tá a cana. Tudo derivado, todos os quatro, da cana de açúcar. Aqui tá um grande... Gamela. Vazilha em forma de... Tigela ou bacia esculpida de madeira. Utilizada para trabalhos na roça. Como a produção de farinha de mandioca no século XX. Feito de madeira. Muito top. Uau, cara. Olha só. Cara, esse casarão é muito lindo, cara. A gente entra nesse casarão. Aí, pessoal. Vocês podem... Vê, ó. A gente sempre entra em casarão abandonado. E a gente, às vezes, fica dizendo assim. Ah, eu te queria entrar num casarão desse. Pra ver como é que ele era. No tempo dele, do seu auge. Quando tinha moradores. Não tem moradores aqui. Aqui é um museu. Mas olha só como é que tá. Olha só como é lindo. Olha esse salão. Quantas festas já não teve aqui nesse salão. Quantos bailes. Saraus. É muito lindo. E olha essas cadeiras todas perfiladas. Olha aqui a história. A história um pouco da tecnologia daqui no Brasil, né? Acho que isso aqui é uma câmera. Olha só o modelo de câmera antiga. Eu tô usando uma câmera mais moderna. E essa daqui, como é que é? Tem outra câmera aqui, ó. Projetor de filme. E câmera filmadora. Acho que isso aqui é o projetor. E essa aqui é uma câmera. Máquina de geografia, você já conhece. Aqui tá os telefones, bem antigos. Hoje existe. Tem nosso smartphone, que é praticamente o computador. As televisões, ó. Eu achei que tinha uma televisãozinha dessa. Preto e branco, dessa aqui. Meu sonho era ter uma dessa. Olha só. E não realizei. E hoje eu acho que nem precisa mais. Aqui tá a televisãozinha também antiga. Quem já viu uma televisãozinha dessa? E aqui tá. Acho que isso aqui é um moedor de carne. Ó. Aqui estão os meus materiais. Eu não sei o que é. Isso aqui é uma balança. Eu já vi uma balança dessa. Bem antiga, quando era a criança. Um radiozinho. Que era muito característico dos anos 80. Tem uma chaleira aqui, pessoal. De ferro. Olha só que chaleira show. Bem antiga. Quanta água já não ferveu nessa chaleira. E tem aqui uma mini máquina de costura também. Olha só que telefone show. Bem antiga. Relíquia. Gente, aqui tem muita preciosidade. Eu sou da cidade de Campos. Mas nunca vim aqui nesse. Nesse museu. E tô encantado. Com vontade de medir. E sair mais daqui de dentro. Olha só que top. Quadro lindo. E aqui, pessoal. Olha só que móvel lindo. Esse móvel aqui é centenário, pessoal. Esse casarão aqui tem mais de 200 anos, pessoal. Isso é 1760. 1860. 1960. Imagina. Tem mais de 200 anos, pessoal. Ah, esse aqui é o doutor Olavo. É Olavo. Olavo Cardoso. E esse aqui é a esposa dele. Eu já vi essa foto. Aqui não tá escrito. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu acho que isso aqui é o... Não sei se é a parte dele, o museu dele, as coisas dele. Deixa eu ver aqui. Guarda-roupa. Acervo do museu Olavo Cardoso. Isso aqui, ó. Aqui são os objetos dele. Do Olavo Cardoso. Que tinha um outro museu aqui em Campos. Que esse doutor Olavo Cardoso, ele doou. A casa dele com tudo dentro. Tá se tornando a museu. E hoje tá fechado. Tá precisando de restaurar. Pra restaurar. Só que o acervo dele trouxeram pra cá. Então é isso mesmo. Aqui tá as coisas pessoais do doutor Olavo Cardoso. Aqui as fotos dele. Aqui são os passaportes dele nos Estados Unidos. Aqui a Secretaria Portuguesa de Inficiência em Campos. Aqui tá a foto da esposa dele. Aqui tem muita coisa. Tem uma foto dele ali. Tá aqui. Documento de versos do acervo do museu Olavo Cardoso. São as coisas dele. Aqui tá o vestido dela. Esse é o vestido de galo. Aqui tá uma bala. Realmente já viajou muito com essa bala dele. Guarda-roupa. Que pessoal antigamente chamava de guarda-vestido. Uma penteadeira. Deixa eu fazer. Fiquei. Fiquei joelhado aqui pra. Fazer essa selfie. Muito top. Esse aqui que é o Olavo Cardoso pessoal. E aqui a sua esposa. Muito bonita. Então aqui tá as coisas dele. Mas aqui não era a casa dele. Aqui só tá o acervo dele. Aqui tá uma mesa de... Talvez de jantar. Não sei. Aqui tá uma cadeira. E aqui tá... Talvez aqui é a mesa de jantar. Olha só. Ela tá arrumadinha. Com os seus talheres. Olha já. Coleção. Tá aqui. A cristaleira. Maior do século... Caraca. É muito antigo, cara. Do século XVIII. Do século XX. Não sei se é dele. Olha só pessoal. Isso aqui é o aloço. Do século XVIII. Do século XX. Olha. Olha. A gente acha que é pra sopa. Tem cristaleira. Aqui é uma coisa chique. Colocava a luz de vela. Cara. Olha só. Tem aqui um guardanapo. Tem aqui colher. Faca. Tá aparecendo aqui. Está esperando só. Você serviu a alimentação pra comer. Olha só. É como se o tempo não tivesse passado. É uma viagem ao tempo só. Sem dúvida nenhuma. E aqui tá... Uma cristaleira linda. Também já vi em algumas casas também abandonada. Só que não tá em boas condições assim. Então essa aqui é bem maior. Linda. E aqui é os fundos pessoal. Isso aqui é os fundos do... Do solar. Que também é coisa muito linda também. Só que a rua ali dos fundos ali é a rua Barão do Amazonas. Só que o relógio é grande. É antigo. O que eu acho que ele não funciona mais. Mas olha... Muito lindo. Ele deve fazer um barulho imenso aqui quando dava... Quando ele tocava em hora em hora. Eu acho que ele era de corda. No caso, a corda, né? Tinha que dar a corda dele. Aqui, ó. Um pátiozinho. Museu muito top. Olha essa sala. Outra biblioteca, pessoal. Outra biblioteca. Ah, essa aqui é o acervo. É a ala de... Emílio Peçanha, pessoal. Ele foi... Ele é campista. Nascido em Morro do Coco. Aqui, ó. Tá a foto dele ali. Ele nasceu em Morro do Coco. E ele foi presidente do Brasil. Eu posso colocar aí... Uma breve... Explicação um pouco sobre ele. E aqui tá as coisas dele, ó. É o acervo dele. É o museu Olavo Cardoso. Olavo Cardoso, não. Nilo Peçanha. Nascido em Campos do Goitacazes. Aqui tava uma biblioteca dele. Olha que móvel chique, lindo. Nilo Procópio Peçanha... Nasceu em Campos dos Goitacazes. Estado do Rio de Janeiro. No dia 2 de outubro de 18607. Faleceu em 1924. Nilo Peçanha ocupou a presidência do Brasil entre 1909 e 1910. Após a renúncia de Afonso Pena. Ele foi o sétimo presidente da República do Brasil. E o primeiro presidente afrodescendente do país. E olha aqui, ó. Uma coleção inteira dele aqui de livros. Nilo Peçanha. Eu falei, aqui tá escultura Rui Barbosa. É Nilo Peçanha. Ou tô falando besteira. Marão, Ninho Branco. É isso mesmo. É isso mesmo, Nilo Peçanha. Aqui tá lá. É isso mesmo. Mesa do gabinete do Nilo Peçanha. Essa aqui é a mesa do gabinete dele, pessoal. E aqui tá outra biblioteca. São livros. São coisas muito antigas. Estante. Pertencia ao doutor Nilo Peçanha, hein? Olha a estante dele. É incrível, né? As pessoas vão. Ele não existe já há muitos anos. E... Olha só a estante. Parece que o tempo pra ela não passou. Ela continua espreendida. Linda. Majestosa. E ela não... Não é... Eu não vejo ela antiquada. Eu teria uma estante dessa. Na minha casa tranquila. Linda. E olha só. E a pessoa. Caso o dono dela. Já não existe já há muitos anos. Aqui tá o material. Estátua Francesa. 1915. Também acho que é coleção dele. O Pessanha. Aqui, ó. Olha. Olha. O cara dele. Aqui dá um pouco da história dele. O senhor Sebastião de Souza Pessanha. Com seus filhos Milo. Alcevides. E Cícero. Faltam na foto os outros filhos. Isso aqui não tá um ano. Tinha 27 anos. Milo tinha 27 anos e conservou o picode e cambaiac até a morte. Ana Pessanha. Ana Pessanha. Ana Pessanha. Casou-se com Milo Pessanha em dia 6 de dezembro de 1895. Milo Pessanha gostava de praticar a invitação. A esquerda ele parece o jardim do Palácio do Palácio do Catete. Muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Tem algum lugar ainda que eu não veja? Aqui é mais simples. Mesa com divisória do século 19 e 20. Mesa com quatro cadeiras em madeira. Parece que é um hospital, branquinho. Aqui tem uma pintura, uma mesa, uma escadeira colocada como mais nossa. Uma pedra aqui com o nome de Eduardo. Eduardo Rio de Janeiro. E aí um negócio desse aqui também por aí. Material de rocha vulcânica, de ferro, caraca. Moringa de prato cerâmica, no caso esse aqui. Aqui uma pequena sala. Movimento republicano em campos. Muito top, pessoal. Aqui tá... Isso aqui não vi não. Aqui são ossos, pessoal. Vestígio arqueológico do século... Do século 16 e século 17. Ossos da face e dentes recolhidos no sítio do Caju. Ah, o sítio do Caju é o... É onde hoje é o cemitério Caju. É onde ficavam os índios, o Goitacasa. Onde ficavam os índios, o Goitacasa. Aqui são ossos da face. Aqui eu acho que da do cano. Esse aqui... Esse aqui eu acho que é o ossos da perna. Feno. Essas são pedras. Machados indígena e concha. Olha... Isso aqui é pedra e machado. Interessante ver um machado com pedra. Uma concha de cante. Isso aqui é cerâmica. Isso aqui é coisa antiga também. Isso aqui é arqueologia. Fogo de onda. Ah, onda. Onda... É onda... Ortuária, será? O mundo funerário, século XVI e século XVII. Ah, tava... Pé de gente bem aqui. O que você achou do museu? Muito linda. Essa mesa era lá do Solá da Baronesa. Sério? Tá escrito ali. Foi boa a sonde lá. Mesa de jantar PTC que é o Solá da Baronesa. Ah, o caralho. Aham. Olha que chula. Caraca, a gente te vemos lá. Não é. Será que tudo aqui é de lá? Sim. Aquela... Tem uma ala lá que não sei se você viu. Era do Nilo Peçanha. Você já foi lá na sala dele? Foi. Foi lá no Nilo, né? Chafariz da Praça Quarto de Hordado. Foi inaugurado oficialmente em 1906. Doado pela Companhia de Campos. Responsável pelo abastecimento de água, tratamento de esgoto na cidade. Tem nada a ver com... É. É. Eu gostei. Isso aqui eu acho que é o original do casarão. É. Cara, o casarão lindo lá. Aqui, para você ver que isso aqui é o original do casarão. Aquela parte de lá é aquela parte comprada, mas o casarão do Visconde é esse aqui. Aqui, ó. Solar. E olha só como é grande. Esse aqui é caro. Esse aqui é caro. Esse aqui é caro. Esse aqui é caro. É. Esse aqui é caro. É. Eles tinha mania de coisa de... Isso aqui foi o que aconteceu em Campos. Aqui é o que não tá contando a história. É. É. Quadro Partida dos Voluntários Campistas para a Guerra do Paraguai que aconteceu de 1864 a 1870, do pintor francês Clóvis Arrault. Acervo do Museu Histórico de Campos. Não tá contando a história. Pode tá contando. Isso aqui é em Campos. Porque aquele bico lá, na ponta lá, é a igreja de todos os homens que tinha a... Como é que fala? A Santa Casa Misericórdia de Campos. Aquela lá é a cadeia pública, ó. Olha lá a cadeia. Tem a cadeia pública ali. Vai tá contando a história do quadro. É a cadeia do Paraguai. Tem alguma coisa a ver com o Campos? O Campos deve ter participado da cadeia do Sua Rapa. É. Cara, que casarão top, né? E olha só a largura dessa parede. Olha a largura dessa parede. Caraca, meu. Começa daqui, vai... Acho que vai ter mais de cinquenta centímetros de largura de parede. É uma sacada. Não, é sacada. Aqui... Não, essa aqui é pra cá também. Aqui eles ficavam. Eles eram pra cá. Eles ficavam aqui... Entendi. Observando a praça. Em vez de colocar... Em vez de colocar janela, já que não tem como abrir janela na lateral, porque tem parede pra cá e parede pra lá. Então, eles fizeram isso aqui pra ficar tudo aberto. Então, vem a vento pra cá e tudo. E é bem planejado. Ó, tem porta aqui. Porta aqui, ó. Vão aqui, aqui, ali. Isso aí é o que? Salão lá no final. Tá vendo? É. Isso aqui é lindo, né? Olha só. Olha só que detalhe. Esse lustre aqui é original. Provavelmente é... Mas no lugar das lâmpadas, no caso, eu acho que colocavam vela. Não sei como que eles trepavam aqui pra colocar as velas. Mas isso aqui, eu acho, acredito eu, que é original. Esse lustre aqui. E feito a ferro, olha só. Muito lindo. E esse aqui é que é de lá, né? Tem lâmpada ali, ó. Mas isso aí foi mudando ao longo dos tempos também, que isso aqui foi prefeitura. Mas é aqui, ó, que eu tô falando, ó. Olha só que sala linda, ó. Quando você entra aqui... Eu não tinha visto aqueles detalhes lá, aqueles detalhes em cima do... Não. Não. Já deu. Cara, é bem amplo, né? Olha só. Vem aquela... Esse salão aqui que eu tô falando, você teve aqui? Gente, tá tudo lindo. Olha só que salão lindo. Eu fico imaginando aqui, olha só. Essas... Essas pilastras aqui, ó. Olha só quantas festas já não teve aqui, salão de guerra, ó. Esse povo antigo gostaram muito da festa, né? Talvez as pessoas do Solar do Zairize estiveram aqui, o Solar da Baronesa. Aqui, ó, se você não ouviu, ó. Aqui nesse local, eu acho que é nesse pedaço aqui só. Então, é isso, ó. Esse aqui é o doutor Olavo Cardoso, daquele casarão lá. Esse aqui, ó. É porque aquele museu lá tá parado. Então, as esposas dele, algumas coisas vieram pra cá. Esse bichinho dela? Esse aqui é a esposa dele. Esse bichinho dela, ó. Bichinho de galo, bonito. Isso aqui, provavelmente, é a mala dele. Olha só que interessante, ó. Isso aqui são documentos dele. Olha aqui a foto dele, entendeu? É, ó. Ele tinha passaporte, ó, nos Estados Unidos. O ideal também, né? É. Ele tinha a carteira do Rotary Group de Campos. E a fotozinha preto e branco por baixo. É. Interessante, né? Dementido, né? Muito móvel, né? Aqui tá algumas coisas dele. Essa parte aqui, essas coisas que você deve ter. Isso aqui era como aquele lavatóriozinho que lava a mão, né? É. Isso aqui são achados arqueológicos. Ó. Tem chave, ó. Chave de porta. Olha só aqui como é que ele anda vendo, ó. Isso aqui são garfo e colher, ó. Isso aqui é uma serapa e alguma louça que quebrou, infelizmente. Ó. Talvez estão restaurando aí. Isso aqui é um quadro. Isso aqui, ó. Que é interessante, ó. Vou te mostrar. Aqui tá. É só a parede de jantar do século 19 e 20. Olha só. Como é que é o show. E fica parecendo como se tivesse alguém que tá prestes a sentar aqui pra comer. Perto de ser servido. E tudo jantava tipo a luz de vela. Olha só que chique. Não tinha eletricidade há muitos anos atrás, né? Essa eu já vi. E aqui, ó. E aqui, ó. E aqui você já entrou? E aí? Isso aqui é a parte do... E aí? 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 E aí E aí? E aí? Mãe? Não se escate que sim, né? Caraca, sabe que vai... olha aqui pessoal, uma balança olha, quadro lindo isso aqui é anti-entradão isso aqui é um quadro de chaves olha pessoal, isso aqui acho que é telefone, mentira tinha que dar corda, esse telefone extintou também, é tiro isso aqui não está dizendo o que é isso aqui, era lanterna antiga tipo de lanterna? botavam alguma coisa para pegar fogo nem para contrariar acho que era tipo querosene e aqui era o telefone era o telefone antigo aqui está as placas, é proibido olha só que interessante o proibido aqui está com H é proibido transitar pela linha olha tinha a multa aqui é proibido transitar a multa 10 mil, corta e o caras que você não gosta que ela rende? ela não entra em lá olha o cadeado cadeado 719 olha o cadeado olha só que show isso aqui é uma mão sua, né? não, cadeado de vazão de água cadeado de vazão de água cadeado de vazão de água isso aqui são os famosos bondinhos isso aqui é material de artesã olha o trem aqui e o bondinho e o bondinho e esse bondinho aqui é a carroça é que eu vou é que eu vou eu vou ferrar a réplica isso aqui é uma espada olha o cara olha o cara mas cola olha só olha só o cara olha só olha só olha só olha só olha só isso aqui é Se inscreva. Se inscreva.